Fala galera, beleza? Pessoal, conforme eu havia prometido, eu fiz umas comprinhas aí pra tá fazendo, produzindo alguns vídeos aí pra vocês e hoje eu vou apresentar pra vocês uma novidade que chegou aqui pra mim pra minha novidade também é um equipamento que vou contar pra vocês só vendo pra CRI é um equipamento que tanto pra iniciante quanto pra veterano veterano mais ainda vai amar esse equipamento porque ele auxilia o técnico ele adianta o seu lado ele te dá condições de você ganhar tempo na execução dos seus projetos só que antes eu gostaria que você, se não é inscrito, já se inscreve no canal já deixa seu like, já compartilha esse vídeo com os amigos se estiver vendo no Facebook, no Instagram ou no Twitter porque, pra quem não sabe, frequentemente eu posto vídeos sobre elétrica projeto elétrico, ar-condicionado e agora estou com uma série de vídeo focado no sistema de climatização inverter também, pra quem não sabe, eu tenho um curso online onde eu vou ensinar pra você passo a passo como instalar condicionado tanto raioal como inverter, multi-split, cassete, piso teto todas as vídeo-aulas são gravadas dentro das obras são instalações reais, não é instalação com uma máquina em bancada ó pessoal, aqui a gente tem uma solução simples e barata na hora de fazer o teste de estanquidade quando você não tem uma mangueira de alta pressão, que custa em torno de 300 reais você pode estar fazendo com um pedaço de tubo de um quarto com duas porcas, uma de cada lado, também de um quarto e utiliza a mangueira apenas do manifold até a válvula de serviço, entendeu? e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Capacitores de poliéster, temos LEDs de várias potências, temos transistor, potenciômetro. O que mais a gente tem aqui? Diodo de Zener. E uma das maiores dificuldades do técnico, tanto iniciante como quem já é veterano, é na identificação desses componentes. No caso, esse daqui, por exemplo, um resistor, você tem que estar com uma tabelinha, não tem como decorar, são dezenas, centenas de resistores, não tem como estar decorando. Então, aí você tem que estar consultando a tabelinha de cores na hora de criar um projeto, na hora de identificar um componente. Muitas das vezes você tira um componente e você não sabe exatamente que componente é esse, né? Porque, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu tirar essa, eu separei alguns componentes aqui, pessoal, os mais comuns, que são capacitores de eletrolítico, capacitores de poliéster, diodo de Zener. Esse daqui, pessoal, é um... Olha só, aqui eu tenho dois componentes distintos, totalmente diferentes, com funções diferentes também. Um é um transistor e o outro é o triac. Olhando assim, você não consegue saber quem é quem, até porque, né? Até porque, ó, fica até difícil você ver alguma identificação aqui, ó. A câmera nem consegue focar, né? Muitas das vezes a gente precisa até utilizar a lente de aumento para estar identificando. Qual componente é? Qual componente é? Qual componente é? Se não, você não consegue saber. Ok? Mas eu não vou nem falar qual que é esse componente, que eu quero que vocês entendam o objetivo aqui desse vídeo. Deixa eu deixar para cá. Então, aqui, ó, continuando, eu tenho aqui LEDs, tá? Com... De cores diferentes. Para quem não sabe, o LED, ele tem características diferentes conforme a cor, tá? Capacitores minúsculos, mal dá para enxergar. Mas isso aqui tem suma importância. Tem um LED de dois polos, né? Que é um negativo e dois positivo. Eles são... Tem duas cores, é bicolor, né? Bom, pessoal. Então, é o seguinte. Qual é... O que eu tenho para mostrar para vocês aqui? Deixa eu ampliar para vocês terem uma ideia. O equipamento que eu tenho para mostrar para vocês, pessoal, é esse daqui. Pense num equipamento fantástico. Tá? Um equipamento que adianta a vida da gente, sabe? Aquele equipamento que vale cada centavo. Depois você não consegue ficar mais sem. É esse aqui. O que esse equipamento faz, pessoal? Se eu pôr aqui para ver se... Calma aí. Melhora. Olha, o que esse equipamento faz? Igual eu falei para vocês, ó. Vou dar um exemplo aqui. Esses dois componentes aqui, ó. Olha só. Esses dois componentes. O que são eles? Qual a função deles? Já que eles são... É... Fisicamente iguais. Vamos descobrir? Olha só o que esse equipamento faz. Você coloca ele aqui. Não tem posição. Tá? Pronto. Faz ser... Para o seu lado ou para lá. Trava. E dá um apertozinho aqui. Só isso. E olha esse, pessoal. Esse é um transistor PNP. Que inclusive... Inclusive, ele mostra também, pessoal. Em qual terminal está a base. Qual terminal que está o coletor e o emissor. E o tipo do componente. Nesse caso aqui é um transistor PNP. Se vocês observarem aqui, ó. Aqui nós temos um, dois, três. E repete o um quatro vezes. Esse um que está aqui, ó. Que dá para ver claramente daí. Deixa eu só... Esse um aqui, pessoal, ó. Esse número um. Ele está interligado com esses quatro. Um aqui, ó. É os mesmos. Agora, o dois e o três são pinagem diferente. Aqui embaixo a mesma coisa. Tá? Que vai ter um, dois, três. E repete um, um, um. Por que isso? Depois, quando a gente estiver testando os outros equipamentos. Os outros componentes. Melhor dizendo. Vocês vão saber. Mas, enfim. Olha que ferramenta maravilhosa. Esse testador de componentes. Ele já te dá todas as informações. Além de falar o tipo do componente. O nome do componente. As características dele. Aqui no caso. A base é o dois. O emissor está no um. E o coletor está no três. Tá? Olha que interessante. Aqui está o ganho dele, né? Que é o... Que é duzentos e quarenta e quatro. E... Entendeu? Só para vocês terem uma ideia. Agora, vamos ver esse outro componente aqui. Que parece com ele. Vamos ver. O que é esse outro componente? Olha só, pessoal. É um triac. Tá vendo? Esse já tem... No um está o A. Anodo, catodo. E o terceiro é o gate. Tá? Olha só. O nome do componente. Olha que bacana esse daqui. Olha que interessante, pessoal. Sem perca de tempo, hein? Tá? Vamos ver outro componente aqui bem rapidinho. Ó. Vamos ver aqui um resistor. Vamos ver como que ele se comporta com o resistor. Como eu já falei. Vocês precisam... É... No caso, tem que ter terminais com números diferentes. Tá? Poderia ser aqui o 2 e o 3. Ou o 1 e o 2. O 1 e o 3. Não pode ser o 1 com nenhum desses outros 1. Porque são mesmo... É... Terminais, tá? Então, vou estar usando aqui o 3 com qualquer um desses 1. Por isso que está repetindo. Que é para... Às vezes tem uns terminais um pouquinho abertos. Tá? E ele fala também o tipo do... Em que pino está o componente, ó. Ó. Olha que bacana. 4.745 kOhm. Vamos ver outro aqui. Vamos ver esse diodo aqui, ó. E olha só que interessante. Ele diz aqui o nome do componente, que é um diodo. Inclusive, aponta aqui também o sentido que está o anodo e o catodo. Tá vendo? Se você virar, ele vai mostrar para o outro lado. Ele está mostrando o lado que conduz. Ó. Vou inverter ele, ó. Viu? Foi para lá. Que ferramenta extraordinária, pessoal. Vamos ver um capacitor aqui. Um detalhe, o capacitor não pode estar carregado. Está mesmo sendo o capacitor. Não tem posição de colocar. O capacitor eletrolítico, né? Ele tem positivo e negativo. Aí você pode colocar... De qualquer posição. Olha só. Olha só que bacana. 2.149 microfarad. Está vendo? Deixa eu só mais ver esse LED aqui de 3 terminais. Ele ainda liga o LED para mostrar as cores, ó. É verde e vermelho. Olha só. Está vendo? 2 diodo. Aqui mostra a capacidade de alimentação dele, que é 1,95 volts. E o outro é 1,80 volts, né? E esse componente aqui, pessoal? Será um regulador de tensão ou o que é? Vamos ver. Olha só. Esse é o MOSFET. Inclusive, ele fala os terminais que está o gate. Está vendo? Agora, eu estou em dúvida se ele consegue medir capacitor permanente de... Isso que a gente usa no compressor. Vamos ver se ele consegue. Para a gente fechar aqui com chave de ouro. Vamos ver. Olha só. Capacitou de 10,30 microfarad. Ele é um de... É. Ele está falando 10 com a diferença de 5%. Bom, pessoal. Eu, sinceramente... Esse componente aqui... Para quem não sabe... Ele pode ser comprado direto da China e vem... E vem fora dessa caixinha aqui de acrílico, né? Tem... Você encontra no Mercado Livre com essa caixinha. Ou encontra 100, né? Aí o meu veio 100. Porque eu nem sabia que existia com essa caixinha. Depois foi que eu, por acaso, vi e comprei a parte. Paguei 100 reais nele. Paguei 28 na caixinha. Tá? No Mercado Livre. Como não tem acordo comercial entre eu e o vendedor... Eu não vou estar deixando um link mais... A intenção aqui não é de propaganda. E sim de compartilhamento de informações, né? Para você saber que existe um testador de componente... Que pode facilitar e muito... A vida do técnico na bancada, né? Na hora de estar testando... É... Os componentes para saber as características principais. Olha só. A única recomendação é que, no caso de capacitores, ele não pode estar carregado, né? Vamos ver qual que é o valor desse... Nesse pichilingo aqui. É um resistor de 73.9 Ohm. Poderia. Então é isso, pessoal. Bom, espero que vocês tenham gostado da novidade. Para quem não sabe ainda... Mesmo que vocês já soubessem, deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Tá? Porque a gente está sempre aprendendo e ensinando, né? Passando para frente. Como dizem... Como o conhecido meu fala, né? Quem guarda informação é HD. Então... Chegou novidade aqui. Imediatamente eu já reparto com vocês. Tá bom? Obrigado aí pela força. Não esquece de dar uma passadinha aí no meu curso. Caso você tenha interesse de se transformar em um profissional aí na linha residencial e comercial leve. Beleza? Obrigado. Fica com Deus aí. Até a próxima. Fica com Deus.